E aí gente, tudo bom? Último tutorial, eu vim aqui com a prima de Pennywise, com o palhaço de itchacoisa. Então vamos começar com o Collodium. O Collodium é um líquido da Criolan de efeitos especiais, ele serve para fazer cortes e cicatrizes na pele. Então eu preciso muito cuidado para usar ele, porque ele literalmente afunda a sua pele. Eu não aconselho vocês colocarem mais de 10 camadas, porque pode afundar até cortar a sua pele literalmente, então eu coloquei de 5 a 6 camadas para ter essa profundidade, mas não comprometer a minha segurança. Agora eu vim com o Collodium da Colombina, na cor branca, e vou aplicando ele pelo rosto de um jeito mais podre mesmo. A intenção não era ficar um rosto super fechado de branco certinho, como dos palhaços normais, porque Pennywise veio do esgoto, então eu queria esse visual mais podre, mais sujo. Agora eu venho com o Fresh Scratch. Fresh Scratch é um sangue da Criolan, que é um sangue de arranhados, aquele sangue durinho que fica de machucado, e eu vou preenchendo toda essa cicatriz com ele. Agora eu venho com o lápis preto de olho, e faço a minha linha d'água, e a raiz ali, dos cílios inferiores. Em seguida eu venho com a minha paleta da Katarine Hill, com a sombra preta, e vou preenchendo toda a minha pálpebra de um jeito mais desleixado. A intenção dessa maquiagem é que ela fique mais assim, bagunçada mesmo. Com a sombra vermelha da mesma paleta, faço a linha de baixo, e vou fazendo os cantos internos e externos do olho, contorno do nariz, vocês vão ver aí, vou brincando com as sombras. Agora eu vou colocar os cílios postiços inferiores, e o superior também, pra dar essa ideia de palhaço. Agora eu venho com um duo de batom com gloss, da Jasmine, um vermelho bem vivo, e vou fazer a boca aí, da Pennywise Prima, Pennywise Irmã, não sei. Eu preencho primeiro a boca normal, e depois eu começo a alargar essa boca, pra gente ter aquela boca de palhaço, que é mais larga. Vou ali até o encontro da cicatriz, porque eu não quis trazer o colódio até a boca, que eu fiquei com medo de contaminação. Com o mesmo gloss vermelho eu faço o nariz, deixei ele bem molhado mesmo, pra poder ficar com esse visual mais de esgoto, e volto pro colódio pra fazer a famosa frase de Pennywise, que é você também pode flutuar, você também vai flutuar, em inglês, ali no meu colo. Esse sangue também é da Criolan, é um sangue mais líquido, mais escuro, mas ele é mais maleável, e eu vou preencher alguns lugares, e eu vou preencher alguns lugares, que eu queria um sangue mais molhado, e também preencher a cicatriz do colo. Agora eu arrasto um pouco desse clown pro pescoço, pra ficar mais desleixado ainda, e venho com um gloss, você pode usar qualquer gloss pra isso, porque quem assistiu o filme sabe que Pennywise babava bastante, pra dar essa ideia de baba mesmo, eu coloquei bastante pra exagerar. E é assim que fica o nosso tutorial de Pennywise, minha versão feminina dele, fica meio macabro, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, um beijo, fica com Deus, obrigada aí pela companhia, por todo mês de outubro, e eu vejo vocês com os tutoriais de maquiagem e artística, no Halloween do ano que vem. Até lá! Tchau, tchau!